No verão, o sol nasce mais cedo e se põe mais tarde, fazendo com que o tempo de exposição ao sol seja maior. E é por isso muitas vezes que munícipes e turistas optam por se alimentar na praia, mas é preciso estar atento à segurança alimentar e à questão da hidratação. O verão 2020 promete ser um dos mais quentes, fazendo com que o corpo perca facilmente líquidos, prejudicando o bem-estar do indivíduo. A gente já esquece de beber água, né? Então a gente transpira muito mais no verão, o ato de respirar, a gente já exige uma ação da própria água do nosso corpo, então a gente tem que ter consciência de inserir mais água de coco no nosso organismo, águas aromatizadas, chás gelados, mas é o chá natural, fazer aquele chá, deixar geladinho, mas não aqueles chás comerciais prontos, tá? Não seria ideal por conta da quantidade de açúcar. E sucos de frutas sem açúcar também de preferência. Apesar das recomendações, algumas pessoas acabam se esquecendo da água mineral e optam por bebidas que muitas vezes deixam o corpo ainda mais desidratado. Em relação à parte da bebida, eu tomo minha cerveja, acabo pegando pouca água realmente, acabo esquecendo, mas é mais na cerveja mesmo o tempo todo. Quem tem filhos pequenos ou idosos na família consegue compreender a importância da hidratação um pouco mais. Nesse verão, nesse calor, a gente tem que tentar se manter o mais hidratado possível. Até uma dica que eu dou para você aí, idoso, para você que tem filhos, para você trazer aquela aguinha mineral de casa, colocar na sua bolsinha, para que você possa hidratar e ter um dia mais tranquilo na praia. Muita água, um pouco de água de coco, né? Para hidratar bastante. Independente de estar tomando a cerveja, hidratar também com a água. É muito importante para a gente estar sempre hidratado em qualquer tipo de bebida, uísque, água e praia. Eu acho que deve evitar bebidas quentes, a não ser uma cervejinha e água de coco. Para manter o corpo ativo durante todo o dia, é preciso de muita energia. Coisas que muitas vezes alguns alimentos não são capazes de passar e ainda deixam o corpo ainda mais cansado. Se entra no verão, a gente associa a férias, né? Então a gente não tem hora para dormir, não tem hora para acordar e não tem hora para comer. Então se a gente programar uma refeição planejada mesmo ao longo do dia, a gente tem mais segurança. Então o que a gente poderia levar? Frutas oleaginosas, que são as castanhas, as nozes. Frutas secas também seria muito legal porque tem baixa atividade de água, então não azedaria na praia. E ter cuidado com o que a gente vai comer na praia. Então o excesso de gordura, exemplo, o queijinho, o excesso de açúcar, o algodão doce. A gente tem que ter cuidado com isso porque você não vai querer sair da praia para ir para o banheiro, né? Então a gente tem que ter cuidado com relação a isso também. A opção do lanche caseiro, além de mais saudável, é mais barata e segura. É a dica do Daniel. Olha, a gente tenta primeiramente trazer as coisas de casa, o lanche natural, para que a gente possa evitar ter qualquer tipo de infecção alimentar, principalmente nesse tempo muito quente, onde as coisas têm uma probabilidade de estragar com mais facilidade, né? Mas quem não dispensa uma boa comida tradicional baiana, faz vista grossa sobre onde comprar. Eu prefiro as comidas de barraca, né? Ou de baiana. Eu gosto de evitar um pouco essas comidas de ambulante, porque a gente não sabe a procedência. Eu evito bastante salada também, por causa da questão da intoxicação. Mas, no mais, eu como a maioria das coisas mesmo. Não tenho muita restrição, não, fora essas. Normalmente, quando eu venho à praia, a gente sempre pede uma porção de acarajé. É das baianas, que, por sinal, confio bastante nelas. Mas eu aconselho não ir muito na questão do peixe. Porque o peixe, às vezes, tem problema alimentar, né? Digestivo. E é meio complicado. Eu, às vezes, me afasto do peixe das barracas da praia. Divirta-se com segurança e não esqueça das dicas da nutricionista. Eu, às vezes, me afasto do peixe das barracas da nutricionista. Eu, às vezes, me afasto do peixe das barracas da nutricionista. Eu, às vezes, me afasto do peixe das barracas da nutricionista. Eu, às vezes, me afasto do peixe das barracias da nutricionista. Eu, às vezes, me afasto do peixe das barracias da nutricionista. Eu, às vezes, me afasto do peixe das barracias da nutricionista. Eu, às vezes, me afasto do peixe das barracias da nutricionista. A CIDADE NO BRASIL